Olá telespectador da TV Destaque, eu sou Reinaldo Gomes e este é o programa A Chave do Negócio que vai ao ar aqui pela TV Destaque no canal 15 da NET, também pelas redes sociais no facebook.com.tv.destaque e também pelo portal da emissora tvdestaque15.com.br. Eu quero convidar você telespectador a conhecer o que vai ser notícia no programa de hoje onde o meu convidado você vai conhecer daqui a pouquinho. Impostos, que bicho é esse? A arrecadação de impostos deveria cumprir uma importante função em todo o Brasil. Todavia, os recursos arrecadados pelo governo não cumprem a função que deveria, como prover bens públicos à população. Vamos tentar saber no programa de hoje por que isso não acontece efetivamente. De quem é essa conta? O crescimento do Estado gera necessidade de aumento de carga tributária. Isso do ponto de vista econômico. Porém, o aumento do número de impostos torna o recebimento dos bens públicos mais onerosos aos trabalhadores. Ou seja, eles têm de trabalhar muito mais para pagarem seus impostos. Que lógica é essa? Imposto de luxo. Quem paga a conta quando o governo taxa produtos de altíssimo luxo? É o rico ou o pobre trabalhador desse ramo de comércio? Vamos tentar responder essas questões na edição de hoje do programa Chave do Negócio. O meu convidado hoje aqui no programa é o professor doutor Tevanildo Damião. A gente vai chamar um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouco. Sistemas completos e integrados para gestão do transporte e da logística. Acesse activecorp.com.br Muito bem, estamos de volta depois desse intervalo. E para você que ligou a TV agora, o meu convidado hoje aqui no programa Chave do Negócio é o professor doutor Tevanildo Damião. Ele tem um pouco mais aqui de crédito, vou falar. Ele é administrador com mestrado em economia e doutorado em engenharia. Tevanildo, seja muito bem-vindo mais de uma vez ao programa Chave do Negócio. Reinaldo, sempre é um prazer estar aqui com você debatendo sobre temas importantes para as cidades. O prazer é todo nosso, Devanildo, você sabe. E eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer, reforçar, na verdade, que os programas Chave do Negócio de 2018, nós vamos fazer uma enquete muito grande com todas as pessoas, com todos os convidados que eu tiver aqui no programa, que a gente vai falar sobre impostos, tarifas públicas e tudo mais, para a gente saber o que seria possível para nós, trabalhadores e para os empresários, produzirmos e eles, empresários, produzirem sem essa quantidade, este peso de impostos que a gente tem em todo o país. Eu quero começar com você, Devanildo, falando a respeito da arrecadação. Teoricamente, a arrecadação de impostos, ela tem uma importante função em qualquer nação, que é transformar essa captação de impostos em benefícios da população. Mas me parece que aqui no Brasil, as coisas... Bom, a gente tem visto, tem acompanhado, o mundo tem acompanhado essa tonelada de corrupção que a gente tem visto pelo país afora. Os impostos chegam a ser desviados também, Devanildo? Você sabe disso ou não? Sem dúvida, Reinaldo. A característica do imposto, ele permite a condição distributiva dentro de uma sociedade. Você paga impostos para que no futuro os serviços sejam oferecidos e aqueles que tenham menor renda, menores condições, possam ser atendidos. Então, essa é a lógica do imposto. E, infelizmente, no Brasil, você tem tributações que são altas. E a grande distorção é que isso não é revertido em serviços para a população. Então, você paga um imposto de característica alta, a questão de renda evidencia isso, e depois isso não é revertido para pessoas com menores condições. E aí você é obrigado a realocar impostos, recursos que já foram tributados para satisfazer aquelas necessidades que deveriam ser supridas. Então, essa é uma distorção. Existe legislação em cima disso, não é, Devanildo? Sem dúvida. Mas é possível burlar essas legislações? Existem algumas questões que são de um contexto geral que é importante a gente estar destacando. Eu acho que essa discussão que você coloca, Reinaldo, está num momento bem propício. Eu acho que é um momento de uma reforma tributária no país. Não nesse final de governo, mas é uma pauta que deve estar presente. Nós vamos ter uma eleição... Eleição esse ano. É, presidencial. Vamos eleger também os senadores, os deputados. E, necessariamente, os governadores... Que também gerem impostos estaduais. Essa pauta tem que estar presente. Por quê? No Brasil, você tem tributação sobre renda, sobre patrimônio e sobre o consumo. Sendo que, no Brasil, ele está indo na contramão do mundo. Porque a maior fatia desse imposto está exatamente sobre o consumo, sobre o setor produtivo. Nós estamos, nos últimos momentos, nós temos uma reforma nos Estados Unidos, onde o Trump e o Legislativo americano, o Parlamento, eles estão tirando o imposto do setor produtivo para que se torne mais competitivo e que se gere mais renda. O que é lógico. E tem uma certa lógica. No Brasil, você tem um sistema que é ilógico. Ilógico, na perspectiva que esses impostos arrecadados, eles se perdem, os governos não cumprem a destinação do que deveria ser feito para aqueles impostos. Você tem uma condição de ter um déficit fiscal muito grande. Nós estamos falando, Reinaldo, o déficit fiscal no ano de 2018 deu R$ 125 bilhões, que ainda foi menor do que aquela previsão de R$ 170 bilhões. Mas, ainda assim, são R$ 125 bilhões. É, olha se, para o nosso telespectador ter ideia, nós estamos no déficit, estamos no vermelho. O país está no vermelho, de R$ 125 bilhões. É grave. Então, a nossa situação fiscal, entre aquilo que se gasta, que se arrecada, você tem uma diferença de R$ 125 bilhões. Então, e tudo isso, a gente sabe que, falando desse déficit que o governo tem, que o país tem, a gente tem uma das maiores arrecadações de impostos do mundo. É R$ 1,3 bilhões. Do mundo, é muita grana, é muito dinheiro que vai para algum lugar. Eu fico muito feliz de saber que lá nos Estados Unidos está acontecendo essa mudança, essa reforma na questão tributária, em cima dos bens de consumo. Porque, como os Estados Unidos, eles têm uma, entre aspas, vamos jogar bem entre aspas, eles acabam criando moda, vamos torcer para que essa moda venha para cá para o país também. A gente não tem a tributação nos três pilares que você citou aí. É verdade. Que é a renda, o bens de consumo e qual foi a outra? O patrimônio. O patrimônio. É, a lógica é o seguinte, você tem, dentro da perspectiva federal, nós temos a questão do imposto de renda. Prestamos contas ao leão todos os anos. Temos também um imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI. É quando você vem para a esfera do Estado, você tem um ICM e tem um IPVA, que é sobre o patrimônio do seu automóvel. E é quando você vem no município, você tem que pagar o IPTU e os serviços, você tem que pagar o ISS. Então, você tem essa lógica que, quando você, a perspectiva de acumulação de impostos é muito grande, dando 1,3 trilhões, trilhões nesse ano de 2018. E esses são os impostos que a gente conhece ali. Não estamos falando de taxas, não é? Exatamente. Fora as taxas, fora também os impostos que estão embutidos. Sem dúvida. Os produtos que a gente consome. Eu vou precisar chamar um rápido intervalo. A gente vai continuar falando sobre esse assunto daqui a pouquinho, depois do comercial. Até já. O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu a Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar. A atenção constante na escolha e manipulação de ingredientes nobres e selecionados. O cuidado no preparo de cada item a ser servido, garantindo identidade única e exclusiva em cada lanche. A finalização de cada hambúrguer com a dedicação de uma equipe especializada. Tudo isso, pensado e dedicado a um público consumidor exigente e de bom gosto, fazem da Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal a melhor opção em lanches e uma experiência gastronômica sem igual. Com uma decoração inspirada na Idade Média e figuras míticas, a casa oferece momentos marcados por uma viagem no tempo, num ambiente acolhedor e aconchegante. Seja no almoço, no jantar ou nas horas em que a vontade de um hambúrguer delicioso chegar até você, Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, sem dúvida alguma, é a melhor casa da região. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, rua Felizarda Firmino de Andrade, 68 Guarulhos, com amplo estacionamento e espaço Kiddes. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, uma experiência única em sabor e satisfação gastronômica. TCA Corretora de Seguros TCA Corretora de Seguros TCA Corretora de Seguros Há 28 anos, trabalhamos com profissionais qualificados e experientes para que você e sua família possam desfrutar de tranquilidade. Nós oferecemos, além de todos os seguros, planos de saúde e assistência médica, com os principais e melhores hospitais e médicos credenciados ou particulares, de acordo com o plano que escolher. Nós da TCA temos a melhor equipe para atendê-lo e auxiliá-lo. Faça uma consulta. Tcaseguros.com.br Telefone 2453-8888 Muito bem, estamos de volta no último bloco. Nós falávamos sobre que bicho é esse, o imposto. São impostos que o brasileiro paga em tudo quanto é coisa. Paga no celular, paga nos óculos, paga na água. E nesse bloco eu quero conversar com o meu convidado aqui do programa hoje, que é o professor doutor Devanildo Damião, de quem é essa conta. O que isso significa? O Estado, para ele crescer, para ele se desenvolver, ele precisa de arrecadação. Só que, do ponto de vista econômico, essa arrecadação acaba onerando alguns setores, e esses setores, seja da empresa ou do trabalhador, acabam deixando de produzir para poder pagar esses impostos, ou tendo de aumentar a sua mão de obra, aumentar o trabalho, aumentar a sua produção nas indústrias, para poder conseguir honrar esses impostos. Como é que você vê isso, professor? Na verdade, essa distorção, a lógica, Reinaldo, que a gente estava comentando, de você ter um Estado pesado, com grande déficit, e aí você entra na necessidade de algumas reformas. O Estado precisa de dinheiro de impostos, também, também, para pagar o déficit previdenciário. Você tem uma massa previdenciária muito grande, que se formou e se conformou ao longo dos anos. Então, tem que se pagar todo mês, a questão das contas previdenciárias. Uma série de outros recursos têm que ser minados para áreas fundamentais da sociedade, como educação, como saúde, o custo da educação é muito alto. Então, os impostos são a forma de arrecadação que o governo tem para poder fazer parte dessas necessidades. Nós elegemos governos para que ele priorize e faça bom uso desses recursos. Fora do ar, aqui você estava falando exemplos, você estava dando exemplos a respeito de quem tem um poder aquisitivo muito maior, ou seja, quem é mais rico e quem é mais pobre. O mais rico e o mais pobre pagam os mesmos impostos. Então, é a mesma tarifa para mim e para você e para aquele dono de indústria, aquele playboy. Sem dúvida. Então, a gente paga a mesma coisa. O imposto sobre o produto tem essa lógica perversa. E aí, o que implica nisso? Aquelas rendas mais baixas têm um padrão de consumo menor. Mas o imposto que está agregado, por exemplo, Renato, se me permite, nessa caneta, vai ser o mesmo para um professor, como também para um grande empresário. Então, ele tem uma... A lógica desse imposto é uma lógica que não leva em conta o poder aquisitivo. E como se tem alguns produtos básicos, as necessidades básicas do trabalhador, ele se torna muito injusto. É um exemplo, assim, quem ganha, vai, dois salários mínimos, está na casa de R$ 1.800,00, por exemplo. Quem ganha R$ 1.800,00, vai pagar por essa caneta, né? Isso vai chegar, o imposto vai dar um percentual do salário dele. Ou seja, ele vai ter... O impacto é bem maior, né? Muito maior. Então, por exemplo, imagine que eu pague 20% de imposto num salário de R$ 1.800,00, eu tenho R$ 3.600,00 de... Não, R$ 360,00 de imposto, né? E o mesmo imposto paga aquele... Que tem uma renda... Que tem uma renda muito grande. R$ 100 mil, vai continuar pagando os R$ 360,00. Sem dúvida. Então, essa disparidade que está... Quando se fala em consumo, né? Quando você tem um desimposto sobre consumo. Sobre a renda, vão ter faixas. Ainda tem faixas de diferença. Mas, ainda assim, ainda assim... O imposto de renda também, eu sou um crítico na forma como é feito no Brasil. A primeira coisa que se discute é que você não tem a atualização dos valores monetários, do valor do dinheiro. Teria que ser feito anualmente a correção desses valores. Então, você está em determinada faixa, mas que não foi corrigida. Então, já é uma distorção. O governo já usa de má fé para arrecadar mais das pessoas. Ou seja, a inflação já comeu. Sem dúvida. O dinheiro desse trabalhador e ele, ainda assim, vai continuar pagando o mesmo imposto. É, porque, como não teve a correção, você permanece em faixas que você não deveria. Porque as faixas não são corrigidas de acordo com o valor de dinheiro. Quando se fala em infração, eu tenho um determinado valor de dinheiro, de referência. Quando você tem a infração, ele diminui. Então, essa é a lógica da questão do imposto de renda. Sem discutir também, Reinaldo, que eu acho que é um elemento importante dessa discussão, que até você ter uma maior tributação para as rendas mais altas. Que é o que acontece em um país de referência na própria Dinamarca. As pessoas que estão com renda em uma faixa superior, elas pagam mais impostos. Que é lógico que aí você diminui a questão da acumulatividade de riqueza das pessoas. Que é um grande problema de nações, de países subdesenvolvidos como o Brasil. Um acúmulo de riqueza em poucas pessoas. Então, a gente tem que pensar nisso também. Pois é, você está falando numa coisa que eu tenho uma... A gente fez uma chamada aí, no começo do programa, para falar sobre os produtos de luxo. Os produtos de luxo, o percentual da alíquota de impostos desses produtos de luxo são muito menores do que os produtos mais populares. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco. Esse bloco, a gente ainda não tem mais tempo, né? Desse bloco, tem de chamar o intervalo? Ok. Então, a gente, no próximo bloco, a gente fala sobre essa questão. Tá bom? Não vou precisar chamar o raio para o intervalo, a gente volta já já. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a Proguaru disponibiliza seus canais de atendimento à população. A partir de agora, solicitações e serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas à empresa por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco, arroba proguaru.com.br Tapa buracos, conservação e pavimentação de ruas, varrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela Proguaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento, telefone 2475-9000. Proguaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Autoescola Gopouva, o mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola, você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o grupo de Autoescola Gopouva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente formação e equipamentos de última geração, fazendo da Autoescola Gopouva o local certo para o seu aprendizado. Você pode conquistar o prazer de dirigir com a Autoescola Gopouva, num dos nove endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos CFC com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas e todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. A Autoescola Gopouva, mais que uma tradição, a certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos. Chopana, choperia e churrascaria. O que era bom, ficou melhor. Agora com o novo endereço, mas com a mesma tradição em servir bem. Com novas instalações para que você e sua família possa desfrutar de um ambiente sofisticado e aconchegante. Venha conhecer as novas instalações da Chopana e saborear o que existe de melhor na culinária guarulhense. As melhores carnes, as mais saborosas pizzas. Chopana, choperia e churrascaria. Rua Força Pública 345. Telefone 2440-3430. 2440-3430. Com estacionamento próprio. Chopana, choperia e churrascaria. O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu a Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar. Muito bem, estamos de volta depois desse intervalo. E para você que ligou a TV agora, nós estamos no último bloco do programa A Chave do Negócio. O meu convidado hoje aqui é o professor doutor Devanildo Damião. Nós estamos discutindo a questão dos impostos em todo o país. Professor, eu tenho uma nota aqui que foi escrita pelo Sindicato dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, que apontam o que nós estávamos falando no encerramento do último bloco, que é essa questão de impostos mais baratos para artigos de luxo. Então, nessa nota, eles dão o exemplo aqui de que, por exemplo, helicóptero, jet ski, jatinho, o imposto, o ICMS, é de 4%. Já em outros produtos, por exemplo, como ônibus, passagem de ônibus, enfim, algumas outras coisas que são do consumo mais baixo, os impostos são de 12%. Por que que esses produtos de luxo têm impostos mais caros do que os produtos que são mais consumidos? Você tem uma teoria sobre isso? É, o Reinaldo, quando a gente fala, quando a gente está lidando com produtos complexos, como um jet ski, um helicóptero, ele envolve um alto grau tecnológico. E aí a competição é em nível internacional. Então, você não consegue ser competitivo se você tiver impostos muito altos no país. Vou dar um exemplo, em termos de distorção, em termos de impostos de consumo, especificamente de consumo. No Brasil, ele está em torno de 65% dos impostos, em média, sobre o consumo. Os países da OCDE, você está em torno de 35%. Estados Unidos, 20%. Então, o imposto sobre o produto torna ou torna menos competitivo. Quando você está falando em produtos complexos, eles precisam de um alto grau de internacionalização. Em termos de peças, em termos de modelos, de processos produtivos. Se isso implicar no produto final, essa cadeia de valor faz você perder a competitividade. Agora, essa mesma lógica também vale para produtos de consumo em massa. Por exemplo, a cesta básica, como o arroz, o feijão, salsicha, linguiça, mortadela, sardinha em lata. Os tributos são de 7%. Agora, já, por exemplo, filé mignon, picanha, são isentos de ICMS. Esse produto, o filé mignon, ele não, apesar de ter um corte diferenciado, não vai envolver produtos tecnológicos. Então, aí é uma distorção que precisa ser analisada setoralmente, porque existe essa diferenciação. Mas envolve também a força dos lobbies, dos segmentos setoriais. A própria questão do ICM, do ICMS aqui no Brasil, você enfrenta entre os estados a chamada guerra fiscal, que distorce todo o setor produtivo. São elementos que precisam ser analisados, os segmentos individualmente, e até a necessidade de uma reforma, que eu coloco, Reinaldo. É um momento da sociedade, do setor produtivo, exigir dos candidatos que tenham proposta para a reforma tributária. Nós vamos ter uma eleição em nível federal e é necessário se pensar na substituição do ICMS, pelo IVA, sobre o Imposto Sobre Valor Agregado, sobre uma lógica tributária com a diminuição. Hoje você também tem uma outra dificuldade quando você fala em impostos, é como está operando a sua empresa, a parte administrativa, de acordo com esse grande número de impostos que você tem, com essa lógica do governo ser um sócio indesejável. Então, você tem uma complexidade também para lidar com a administração de todos esses impostos, desses tributos, dessas taxas, que torna a sua operação bastante complexa. E isso compromete também o bolso do trabalhador, né? Sem dúvida. É ele que paga a conta, né? Em última instância, ele é um consumidor de determinadas... Ele tem um padrão de consumo limitado, porque a renda dele é limitada, mas que o percentual de impostos dentro desse produto que ele consome, ele é muito alto pela renda que ele tem. Então, fica lógico que ele é um grande prejudicado desse processo. E é por isso que ele tem de trabalhar muito mais para poder pagar. Tem aquele movimento que eu acho interessante, da Associação Comercial, da própria Fiesp, que ele está mostrando... Do impostômetro lá, né? O tanto de dias que nós trabalhamos para poder pagar impostos. Eu acho que materializa como o nosso sistema precisa ser melhorado. E é um momento, até porque, Reinaldo, é uma coisa importante, o setor produtivo vem se modificando também. Tecnologias são empregadas a cada momento. Os processos que eram feitos estão se modificando. Então, como você está lidando com essa lógica da tributação dos impostos sobre uma nova dinâmica de processo de produtos na sociedade? Vamos ver se a gente consegue mudar isso. Eu vou tentar... Eu acho que é uma pauta interessante. Eu gostaria de elogiar aí a sua coragem e o aprofundamento sobre esse tema. Eu acho que precisa sair uma pauta e... Que possa ser discutida no nosso legislativo. Sem dúvida. Levanildo, muito obrigado pela tua presença. Nosso programa chegou ao final. E eu quero te agradecer mais uma vez por ter ficado conosco aqui, esclarecido uma série de dúvidas que a gente tem em relação, principalmente, a esse assunto tão importante que são os impostos. Reinaldo, obrigado pela oportunidade. E sempre conte comigo aqui para... A nossa intenção é que o telespectador seja beneficiado. Muito obrigado. Você também, telespectador, que ficou conosco até agora, ouvindo esse assunto de tamanha importância. No próximo programa a gente volta a falar sobre essa questão dos impostos. Eu aguardo você no próximo programa. Até lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto